e o pessoal quer que você dá bom dia para eles e dá bom dia cadê o sorriso cadê o sorriso o bom dia do Noah tá todo mundo esperando fala assim pessoal já tô sentando e daqui uns dias já tô andando mas que chupeta maravilhosa dá chupeta para o papai dá para o papai para levar embora esse não pode na boca eu não pode só dá fala assim pessoal quero passar aqui dá um bom dia para todo mundo que papai do céu logo de manhã fala assim ó eu amo todos muito obrigado agora eu vou pegar minha chupeta e vou chupetar vai vai na gente é esperto esse menino é esperto no papai não quer brigado o papai não quer brigado é sua chupeta é sua